O segundo mandamento, para o próximo, vamos lá de mesmo A sua mão se estendendo, é o coração de Cristo se acendendo Se ela acendendo em ti, a chama não pode se acampar E ela acampar, é precisar, é o coração de Cristo se abriu a mão Pois quanto mais mãos estendidas, mais longe vamos alcançar Ministério, milagres extraordinários Até onde o amor é capaz de chegar Ministério, milagres extraordinários Só que Deus e Jesus, a palavra de Deus É o coração de Deus E aí, milagres extraordinários Até onde o amor é capaz de chegar O seu coração de eoliveu O seu amor é capaz de chegar Glória a Deus Valeu a pena, povo da fé Valeu a pena, milagres extraordinários Glória a Deus Glória a Deus Tô todo um olhado aqui Vai cheio de felicidade E gratidão a Deus A água veio Valeu a pena Onde vamos Alguiçar Ministério Milagres Extraordinários Vai Até onde o amor É capaz De chegar Ministério Milagres Extraordinários Vai Pra palavra de Deus Mais vidas Encontrar A palavra